Boa noite. Nós começamos o programa de hoje falando, a última parte, trazendo aí a última parte de Linha do Tempo, de Valsir Carrasco. Bom, nós vimos aí que, principalmente após o ano 2000, Valsir Carrasco trouxe diversas novelas, praticamente uma por ano, para a tela da TV Globo. E aí, em 2021, estreando, inaugurando as novelas produzidas para streaming, ele trouxe Verdades Secretas 2, sequência de seu grande sucesso lá de 2015, Verdades Secretas. Então, Verdades Secretas 2 teve 50 capítulos que eram disponibilizados aos poucos durante as semanas. Então, os capítulos 1 e 2 foram exibidos ao vivo no Globoplay, no dia 20 de outubro, e aí, a cada semana, eram disponibilizados alguns capítulos até o dia 17 de dezembro. A novela ficou mais famosa pelos seus bastidores, já que uma rixa entre Camila Queiroz e a produção da Globo veio a público e causou muita polêmica. causou muita confusão na época. A Camila Queiroz foi demitida da produção, só que como ela já havia gravado cenas até o fim, a sua personagem ficou até o fim da novela. Em algumas outras cenas foram usadas dublês, enfim, uma confusão danada. No entanto, foi veiculada a notícia, a informação, de que se houvesse uma terceira temporada de Verdades Secretas, Camila Queiroz poderia sim participar. Então, uma confusão danada. Muitos críticos disseram que a novela tinha cenas de sexo gratuitas. Mas se a gente pegar a primeira temporada de Verdades Secretas, a gente vai ver que essa gênese já estava lá. A trama de Verdades Secretas realmente é muito boa e superior à trama de Verdades Secretas 2. Ninguém está discutindo isso, não. Mas as cenas de sexo são gratuitas. Os personagens estão ali, de repente, pá, vamos fazer sexo. Então, é uma maneira, claro, de pegar esse público, óbvio. Mas, sexo gratuito por sexo gratuito, a primeira temporada já tinha também, gente. Agora, o fato é que Valser Carrasco conseguiu mobilizar mais uma vez o público. Trouxe cenas polêmicas mais uma vez. E conseguiu aí o seu engajamento. Então, Verdades Secretas 2 entra também como um grande sucesso de sua carreira e vai passar a ser exibida agora. É uma edição mais leve para a TV aberta nesta semana. E vem aí Terra Vermelha, a próxima novela das nove do Valser Carrasco, que deve substituir, travessia, a substituta oficial de Pantanal. Então, em 2023, Valser Carrasco, mais uma vez, no horário nobre da Globo. E aí, a gente, né, sobre Verdades Secretas 2, mais uma cena aí, foi uma cena curta, mas que entra para a história da teledramaturgia, que foi a primeira novela brasileira a mostrar um pênis, um órgão sexual masculino, numa cena determinada ali de Verdades Secretas 2. Então, Valser Carrasco, se a gente pegar todo o histórico dele, ele sempre traz cenas muito fortes, muito polêmicas. Em Chica da Silva, né, o já citado aqui, desfile, que a Chica da Silva, vivida pela Thaís Araújo, faz nua pelas ruas de Diamantina. Em Chocolate com Pimenta, a cena ali da Aninha sendo humilhada no baile de formatura, em A Padroeira, né, novela anterior dele. A cena do encontro e vários milagres aí de Nossa Senhora Aparecida. Em Alma Gêmea, né, os, finalmente, os refrescos. A cena em que Débora morre vítima de sua própria armadilha. Em Caras e Bocas, vale destacar a cena em que Denis é desmascarado e o único que fica ao seu lado é o macaco Chico. Em Amor à Vida, um momento em que Paloma descobre que foi o seu irmão quem jogou sua filha na lata do lixo. É, meus amigos, e claro, né, a cena de beijo aí entre o Nico e o Félix no último capítulo. Então, a gente sempre tem cenas muito fortes, muito marcantes na telegramaturgia de Balci Carrasco. Claro que tem muitas outras aqui, eu peguei só alguns apanhados aí, alguns tópicos mesmo. Mas o Balci, ele segue sendo um dos mais prolíficos e um dos autores que mais conseguem conquistar o pão. público e até mesmo a crítica, apesar da crítica de torcer o nariz algumas vezes. Mas Balci Carrasco está sempre na mídia, está sempre se esforçando aí.